Vamos com o Alfredo Neto? Vamos com mais informações do setor policial, é hora da gente trazer informações sobre acidentes de trânsito. Infelizmente, Alfredo Neto, mais um acidente com morte na BR-262, infelizmente mais uma pessoa perdeu a vida nesta rodovia que liga Três Lagoas, a capital Campo Grande. Este acidente aconteceu ontem pela manhã, infelizmente a gente tem falado de muitos acidentes registrados nesta rodovia que já foi até apelidada de rodovia da morte, Alfredo Neto, infelizmente mais um acidente aí com morte. Olá Ana, bom dia novamente. Infelizmente, finalzinho da manhã, corpo de bombeiros acionados no quilômetro 123 da rodovia BR-262, já próximo à Água Clara, aonde um Três Lagoense acabou indo a óbito após perder a vida quando se dirigia para o trabalho. Era por volta das 10 horas da manhã quando o quinto GBM foi chamado para comparecer, faltando 30 quilômetros para chegar em Água Clara, aonde um veículo GM Prisma acabou colidindo frontalmente com uma picape Hilux, que fazia o sentido oposto, que fazia o sentido Três Lagoas, durante ali uma chuva intensa que caía na BR-262. Infelizmente, Josemar da Silva Lopes, que tinha 37 anos, acabou morrendo preso às ferragens do carro após essa colisão frontal. As causas do acidente, Ana, ainda não foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros só prestou apoio retirando o corpo de Josemar para que fosse feito o serviço de perícia. Dentro do carro, havia duas pessoas acompanhando Josemar. Essas duas pessoas tiveram ferimentos leves, foram levadas para o Hospital Municipal de Água Clara por populares com escoriações. Para um policial civil que foi até o hospital, as vítimas relataram que estavam junto com Josemar, seguindo para o trabalho, quando, durante essa chuva forte, acabou acontecendo a colisão. Nas imagens, Ana, é possível ver que o carro de Josemar teve um estrago forte na parte frontal do carro, mas para o lado esquerdo. Mesmo local onde a picape também sofreu ali o avaria, que foi na parte frontal, mas para o lado esquerdo do motorista. O que leva a crer que um dos veículos acabou invadindo a pista contrária, batendo frontalmente contra o outro veículo, ali, após passar ali um pouco da faixa central. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Água Clara. O corpo de Josemar foi trazido para Três Lagoas, onde passou, por exemplo, de necropsia e foi liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. O Josemar era natural de Aracruz e estava residindo em Três Lagoas há anos, onde tinha família, tinha filhos, mulher. E agora, é claro, vai ficar aí o vazio para esses familiares e mais um saldo negativo para essa rodovia, que vem cada dia mais aumentando o fluxo. E, é claro, ainda continua com aquela pista simples de 1990, onde o que tínhamos ali passando, na época, era caminhão boiadeiro. E hoje vemos carretas com 30 metros de comprimento, trem milhões carregados de madeira, além de vários veículos fazendo ali a passagem obrigatória ou, é claro, forçando ultrapassagens por conta do fluxo intenso de caminhões e aqueles motoristas de carros que não aguentam esperar o momento propício para poder fazer ultrapassagem acabam colocando em risco por conta da pista estreita e o grande fluxo de veículos que tem que passar ao mesmo tempo ali, principalmente nos horários de pico, Anã.